me alongar a gente vai perguntar muito idiota amanhã é feriado do que? amanhã é quinta, né? ou é sexta? corpus christi? ah, tá eu lembrava não lembrava se era se era, oi fox não lembrava se era corpus christi ou era outro se eu tava confundindo amanhã eu trabalho, vixi tem um pelinho na minha boca acho que saiu eu não conheço essa música essa aqui todo mundo conhece, né? oi chano foi, aquila ai gente, esse negócio da esquendária a gente passou o dia inteiro falando sobre isso ontem Oi, morango. Literalmente o dia inteiro. Acho que foi a coisa que eu mais respondi. O dia inteiro eu não aguento mais falar dessa skin da área. Eu não aguento mais. Daqui a pouco abriram o nosso game pra gente jogar na fila. É a ação do momento? É mesmo. Como é que eu mudo meu ícone agora? É aqui? Como que eu mudo meu ícone? Eu sou burra? Ah. Não tenho coragem de tirar o ícone do Vhagar. Não tenho coragem. Eu queria tirar as molduras. Eu vou tirar 100%. Meu Deus, o suporte, Jiffy. Não é possível. Oi, Andy. Gente, hoje de manhã eu fui fazer uma mamografia. É mamografia ou não? E fui fazer o o transol do meu cisto. Aí eu fiz exame de urina e fui fazer exame de sangue, né? E aí, mulher. Achei chiquérrimo. Que por você ter... Eu fiz o meu exame de sangue eu nunca tive isso, tá? Nem nos hospitais mais caros lá em Fortaleza. Eu vou em uma situação particular que, graças a Deus, eu tenho plano de saúde e tal. Consigo ter... É... Dinheiro pra pagar meu plano. Aí, é... Horário marcado, bonitinho. Só demorei mais porque... Eu não tava... Eu caí na merda de fazer xixi antes de sair de casa. E eu esqueci. Aí eu tive que me entupir de água e esperar dar um tempinho pra fazer xixi, né? Porque eu não consegui. Aí... Depois de eu fazer o exame de sangue, mulherizão voucher pra você conseguir retirar tipo, uma bebida e um salgado na... Na... Na lanchonete do... Do... Na lanchonete do... Do hospital. Vocês acreditam? Eu fiquei em choque. Era em jejum? É... Os exames de sangue normal precisam de jejum, né? Não sabia. Eles me deram. A mulher me falou. Eu falei... Vixe! Tem... Isso é? Falei... Tem isso. Ela falou... Tem, tem sim. Eu falei... Uma merda ter que tomar água e ficar esperando. Dei sorte que sempre fiz exame no laboratório aqui perto. Ah, o hospital é aqui perto de casa. Não é muito longe, não. E o Daniel, sei lá, ele é o... Oi, Paola. É a melhor... Melhor pessoa que eu poderia ter na minha vida, mano. O Pob... Tinha dormindo pouco. Me levou lá de carro no hospital. Me esperou fazer os exames. A gente foi comer. Me trouxe pra casa. Aí, sei lá, mano. O Daniel é a melhor pessoa que eu posso ter na minha vida. Porque senão eu ia ter que ir de Uber, velho. Eu tava bêbada de sono. Na volta. Eu tava acabada de sono. Aí, eu tive que marcar um exame. Dois exames. Aí, eu vou fazer próxima semana. Mas... Eu acho que é chiquérrimo, assim. Mas tem um que não precisa, mas é específico. Não, é exame de sangue normal mesmo. É, então. Eles deram um voucher. Um voucher mesmo. Pra eu pegar... Basicamente, um café da manhã. Aí, eu peguei um chocolate quente e queimei a língua. Eu, literalmente, queimei a minha língua. Muito obrigada aqui em meu live e pelos 13. Sejam muito bem-vindas de volta. Mesmo perdendo 36, estou ao que menor que 3. Tô com raiva que a ponta da minha língua tá queimada. Mulher, quem é o suporte? A Ana e Dali? É. Ficou uma raiva. Mas eu achei chique. É, Rimi lá. O hospital é muito bom, mano. O hospital que eu vou é muito bom. Gatilhos para os solitários que odio, mas fico feliz por vocês. Ai, sério. O Daniel é muito fofo. Não tem como. Ele é a melhor pessoa do mundo. Ai, deram um doge. Muito bonitinho ele. Meu, eu fiquei com uma raiva quando eu queimei a minha língua. Aí, até agora, ela tá meio dolorida. Mas eu preciso fazer mais exames na próxima semana. Tanto de exames. Não para, mas não acaba. Ele tá bem ontem. Ele postou que tinha acordado, mas ele tava com dor de cabeça. Oi, Fernanda. Oi, Alves e Cidinho. E o pior é que eu preciso fazer o exame de fezes, né? Aí, eu olhei pro Daniel e falei, Daniel, como é que eu vou fazer cocô? Todo aquele assunto de novo, né? Aí, o Daniel falou, pergunta pra mulher lá. Pergunta pra enfermeira. Aí, eu falei, eu tenho vergonha. Ele falou, mano, coisa mais normal do mundo. Ela deve ver isso todo dia. E aí, caralho, Lu, melhoras. É, o Telinha falou que também tá com a canta do N. Não, eu já fiz exame de fezes, mas eu era muito criança. E aí, eu... fui perguntar pra mulher, né? Aí, ela me ensinou. Eu falei, ah, então tá. Gente, por que que o negócio da música tá popando toda hora que eu não tô entendendo? Deve ser uma virose que tá em alta, não duvido. O negócio da música tá popando e saindo. Ai... Ué... Acho que foi. Sei lá. Como que vira bichinho embaixo na tela? Você tem que dar sub. Demora pra achar a fila no PC? Às vezes demora. É que eu tinha perdido a fila. Aí tava me realocando em outra. Deram um dodge? Ai, não era pra mostrar a porra da Nami. Não, esqueci. E aí, Felipe. Mano, não Caitlyn. Muda pra sei lá, Lux. Ha. Ha. Já apareceu, já, ó. Já apareceu. Aqui, a Lux bonita. Já apareceu, já. Eu decido que a maré trará. Ah. Você acha em Jinx? Independentemente do neve que ela tomar, você será um dos melhores AD carries. Eu detesto Jinx. Tá achando da build com ecos e pedra? Eu só tô fazendo um rally. Essa pedra eu não faço, não. Eu não gosto de item passivo. Comprar skin da Ary. Gente, eu sou meio insupe, vocês lembram desse detalhe? Muita gente tá me perguntando isso desde ontem. Gente, eu sou meio insuporte. Eu tô falando da real. Vocês já me viram jogando de Ary? Eu não tô entendendo porque tá todo mundo me perguntando se eu vou comprar essa skin. Gente, eu nem jogo de mídia. Eu nem jogo de Ary. Rósmica com chroma verde escuro? Verde escuro? É isso aqui? Tá curando muito esses dois itens? Eu prefiro item ativo. Eu acho que controlo meu jogo dessa melhor forma. Isso aqui é o verde escuro? Não o outro? Que outro? O da direita? Isso aqui? Você dá o tônico, Dan? Não, eu não tô perguntando de Daboche, não. Tô perguntando sério. O depois do verde? Esse? Eu acho que deve ser esse. Esse? Ah, tá. Não, eu não perguntei de Daboche, não. Eu perguntei, sério. Eu não perguntei... Não perguntei na maldade, não. Eu perguntei sério mesmo. Pera aí, deixa ajeitar que eu... Vai que ele é Daltônico. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Desculpa, acho que eu confundi. Não, tá tudo bem, amiga. Dá muito trabalho que tá do seu cabelo? Não, não. Não dá, não. É bem de boa. Eu uso três monitores. Eu uso um pro meu PC, que eu uso dois computadores, né? Eu uso um especificamente pro meu PC de stream, que é o PC que fica live. Aí eu uso lá meu OBS pra controlar tudo da live. Uso dois monitores pro meu PC de jogo. Normalmente a galera faz o contrário. É... Bota dois monitores num PC de stream e não no jogo. Emilio Midi? Talvez. Não, é Soraka. Qual shampoo e condicionador você usa? Eu uso tudo da Joico. Daltônico. Já esqueci que eu sou milp. Milp deve ser normal ser Daltônico. Não, Daltônico é comum, mas tem níveis também, né? Eu perguntei... Continua mais sobre o PC? Eu uso monitor pro chat, pra Twitch e outro pra jogar. Eu não perguntei no debaixo, mas não tem sério mesmo, velho. Ele é Daltônico. Pra ele é essa cor, uai. Ah, essa música eu não sei qual é. Não sei. Não lembro dessa música no Anime Hero. Nem dessa. Essa que eu lembro, essa música é muito boa. Ah, é um corquinho. Nosso time tá forte. Cara, por que a musiquinha tá aparecendo e voltando? Eu não tô entendendo. Deixa eu tentar ajeitar. Olha, ele tá sumindo e voltando. Olha, ele tá sumindo e voltando. Não, agora ele some. Agora vai. Então, os dois PCs são conectados? Não necessariamente. É só a imagem de um PC que é passada pro outro igual a um console. É a playlist do Anime Hero. Essa daqui. Não é minha, não. É feita pelo Wagner Silva. Tem 87 músicas. O nome é Anime Hero. Oi, Rukeira. Oi, Lari. Eu acho que é Soraka Medium. Acho que não é, Mílio. Não, não. Eu tô tentando ouvir pra pegar alguma música que eu esqueci que tinha, sabe? Não é, não. Queria ser calmo igual você jogando em suporte. Mulher, não é calmo. É indiferença. Eu gostei das mudanças no corpo. Eu gosto de jogar com ele. Então, eu gosto de ele ter voltado e ficar dedicar. Enfim, mas o negócio dos PCs, os PCs não são conectados. Imagina quando você vai fazer stream de um console e você não usa a placa de captura pra passar a imagem do console pro seu... Pro OBS. É a mesma coisa de um PC pra outro. O console, ele é igual a um computador. A única diferença é o sistema operacional e o jeito... E algumas disposições de algumas peças dentro do PC ou do console. Até porque os consoles mais atuais, eles estão cada vez mais parecidos com o computador normal, né? Então, o computador e o console é basicamente a mesma coisa. Não muda muito uma coisa pra outra. Então, você só passa a imagem de um pra outra, igual a minha câmera. A câmera que vocês estão vendo na live, ela não é uma webcam. Ela é uma câmera profissional. E aí, ela não fica gravando o tempo todo. A única coisa que fica aparecendo pra vocês... Eu passo a imagem da tela, da telinha dele, pro... Pro meu OBS. Ele não gasta quase nada de energia, porque ele não tá gravando. Tá só ligado. Cara, eu não sei porque a música tá popando toda hora. Ó. Desaparecendo e aparecendo de novo. Que bugado. Deve tá bugado. Só porque eu disse que eu não gostava da Clara, peguei ela pela quarta vez, putz. A mesma coisa da Nome das Profundezas, aquela mais escura, né? Acho que o Jin não conectou. É. Era um remeto. Porra, cara. Isso tudo. Eu esperei 20 minutos dos caras dar remeto. Ahn. É. Então... Vai atirar na Clorine, claro. Então... E aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não sei. Você já jogou de Veigar como supe? Não. Eu comi na saga Horizon? Muito. Repórter? O cara pode ter só caído e deu um remake? Não dá nada, não. E sendo aqui, se é obrigado a... Se aqui, se é obrigado a comprar o pacote do Pássaro até a Esquenara e não é considerado venda casada... É, a galera do Twitter já tá começando a ir atrás disso aí. Ele tá bugado real. Pera aí, gente. Um minuto. Deixa eu tirar a tela aqui pra vocês. Vai que apareça alguma coisa. Colocar de novo o bagulho? Já ponho na tela pra vocês. Olha aí, se você olha. A galera. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não. E aí a galera. A galera t 스��요? Ele tá realvidando. Peraí. Eu uso Guardião Pranama o tempo todo, cara. Eu sou suspeita pra falar, eu acho muito broken. Você tem algum anime preferido? Ah, eu tenho vários. Gosto de Nuya, Juscelor Moon. Eu gosto de... Muitíssimo obrigada, Caio, pelos 17. Serão muito bem-vindos de volta. Obrigada pelo seu apoio. Eu gosto de... Claymore. Eu decido que a maré trará. O reto... É o azul. Ah, vai ficar assim. Não sei. Paredes de Mundo você tem na playlist? Acho que sim. Não sei. É coque, né? É. Eita, que frio da porra. Meu Deus, velho. Tá 13 graus. Que merda é essa? Não, Rels. Caralho. Caralho. Aqui tá frio pra pra uma porra. O que você faz pra sua pele ser tão perfeita? Anticoncepcional. Você achar que Nami com build peel é bom? Poucura? É. É assim que se build é pra ela. Não. Eu gosto de coque Nami? Eu choquei também. Sem mandato e Shurelia? Mandato tem que fazer. É core dela? Shurelia não build não. Nem sei. Não vejo nem por que buildar pra ela. Eu. Eu. Na minha build. Não, eu não jogo de coque Sup, não. 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 obrigada Anny pelos dois serão muito bem-vindos de volta Obrigada pelo seu apoio em rio cá dificilmente consigo assistir as livros mas dando aqui o Prime para dar uma fortalecida é nóis amada muito obrigada e aí e aí Eita mas já tá na loucura assim E aí E aí e E aí o E aí E aí e aí Minha capinha de pão, eu gosto muito dela. Vamos ser acampados sim ou sim. Vamos ser acampados sim ou claro. Essa música que tava procurando é essa? Ah, tem na playlist. Nossa, o Indra vai se enxugar. Ele começou de quê, né? Tem que ter cuidado que eu acho que a gente vai ser acampada. E ela não tem Ward, eu também não. É, ó. Ela não tem Ward, eu vou ficar mais safe. Porque eles sabem que ela não tem Flash. Não foi a Sejuani que flechou. Foi o Thresh, ó. A Seju tá mid. Foi o Thresh e o Top Laner que flechou. Vai tomando aí, metade do HP. Ai, gente, esse casaquinho do Grogu é tão gostosinho de vestir. Ele é tão confortável. Ela pegou a catapa, tá ótimo. Está perfeito. Tá, na. Tá, na. Ai, gente, tem esse ada. Ai, minha, gente. Ai, muitos. Ai, gente. Ai, contra, tá. Ai, contra, tá. Ai, contra. Ai, contra. Ai, contra. Eu não gosto de Naruto também, não. Eu gosto de algumas músicas de Naruto, porque eu comecei a achar quando eu era criança. Aí eu gostei do início, mas depois eu parei, não gostei mais. E porque eu joguei muito anime Hiro. E o anime Hiro tinha várias músicas de vários anime que eu nem gosto. Queria algumas recomendações de loja que vendem cosplay. Cara, eu compro na Doki Doki, só que agora, né? Comprar coisa, importar, boa sorte. Eu ia comprar o cosplay, caralho, velho. O cosplay da Kory Indie, desisti. Porque eu ia até gastar 1.200 reais pra comprar o cosplay dela. Sendo que o da Klee, antes dessas taxas, eu paguei 400 e pouco em cada. Eu sou assim, também gosto de um monte de música de anime que eu nunca me vi. Foi isso aí. Vamos dar bem, linda? Não, vamos. Então tá bom. Ele tem Hiro, né? Oh, meu Deus. Ela ficou, né? Luta, 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 luta. Só eu jogando LOL Não é igual Ai, pra mim, Naruto Eu assisti só até aquela luta Que o Oshimaru fica Fica duas temporadas Parado em cima de uma casa lá Aí eu falei, caralho, que anime ruim Da porra, não vai assistir essa merda não Ai, eu não vi por causa disso Só até LOL hoje mesmo? Acho que sim, se a minha dor de cabeça melhorar A gente pode tentar ir pro Mario Ontem só teve LOL também Mas o que está na exclamação hoje É o que está na exclamação hoje Tá muito longe desse cara aí Ela... Ela... Fica aí, fica aí, fica aí Você pretende jogar Com a maga lutadora coelha quando lançar? Não, eu só jogo de suporte Eu não jogo em outro lugar, não Essa maga lutadora com certeza vai ser pra jogar Sei lá, top ou mid Eu não jogo esses bonecos aí Essas rotas, não Não sei jogar nem de suporte direito Quanto mais mid ou top Mentira, você joga bem de suporte? Não jogo, amiga Para de se iludir A gente já conversou sobre isso, gente A ilusão, ela é ao passageiro Eu não acerto metade da rubla Que você acerta Se você é ruim, eu sou o quê? Pior E tá tudo bem Oxe, entendi, não A gente é ruim junto, amiga Tá tudo bem Acabou comigo Vamos me retirar? A gente tem que aceitar a nossa razade, amiga Não é porque eu sou ruim Que não tem gente pior Tá tudo bem O que você quer, linda? Eu não vou lá não, filha da puta Lembra? Eu tenho que entrar no papel do ódio, gente Aqui é só ódio O ódio Eu não sei por que a Caitlyn Ela não sabe usar esse spell, não, gente Esperar que essas pessoas desse elo aqui Saibam usar qualquer coisa Ela não sabe usar nem o próprio cérebro delas Quanto mais o cérebro delas Pra fazer alguma coisa Tu não tem o stun? Dá o stun nele, linda Eu tô aqui Eu tô aqui A gente tá por aqui Eu falei que eu tava por aqui Eu tô por aqui também, seu otário Vem, Ganká Minha mid lane era aqui, seu otário Você não pode projetar expectativas nele? Não, nem o meu espalho O inimigo foi eliminado Eu poderia ter usado isso daí um pouquinho antes, né, linda? Oi, Nicolas Demorou 350 trilhões de anos pra usar com a filha da puta Ah, essa música é muito boa Ah, essa música é muito boa Bate na cara dessa vagabunda Essa música é muito boa Ah, essa música é muito boa Oi, Alisson Eu preciso caminhar com o meu amigo Viego Vamos, Viego Dá pra fazer nada aqui não A Kayclean não consegue ficar 1v1 com um boneco que tem menos range que ela Ela tomou o dive do Koki Vai pegando a lanterna mesmo Mas o Koki dá 3A e mata ela? Com a coletora? Não sei, hein, mano Não tô achando que isso aí é verdade, não Igual dessa música de Face Nunca vi Face, não Sim, o Koki tá muito roubado? Não tá, amiga Você já viu Você já viu os vídeos da Kayclean Com 3 itens dando IK numa Soraka? Você já viu? Fica aqui, louca Oxi Errou, hein Não, ele não atacou a torre Que ódio Gente, é que tem a Medusa dos Olhos Verdes? Não sei Eu nunca vi esse anime, não Ele ainda tá meio capenga esse elo aqui, mano Eu vi a Kayclean com 100 de vida Nível 13 Matando um Olaf level 16 Com 60% da vida colada nele É, não sei o que o pessoal tá falando do Koki, não, mano Já vi um Koki derretendo um tanque Mas ele tá level 9, Allison Ele solou a Kayclean level 4, Allison Allison Ele não tinha item, Allison 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 Ele deu dive na Kayclean, Allison É um coque sem item, Allison Wake up, Allison Por quê, cara? Tessa aí tenebrou quem não é, Allison Caralho, Allison Porra Puta que pariu, brother Acabou, entendi Graças a Deus Mano, tem um coque dando o dive na Kayclean level 4 Ele deu dive na Kayclean level 4 Oxi O que é isso aqui, velho? E ele tá tipo Não, é que o coque ele dá dive mesmo na Kayclean Level 4 Que ideia é essa? Minha professora me deu zero Eu não sei mais o que fazer Estudar, né? Da próxima vez Isso vai me tirar certo Ele tá falando como se o coque Ele faz uma bomba atômica, tá ligado? Automaticamente ele chega perto de alguém E a pessoa explode Ai, meu refluxo Tá falando a mesma coisa da Kayclean? Não, porque eu não falei que a Kayclean mata ele Eu falei que a Kayclean tem range Ela consegue farmar longe da torre Ela tomou dive Eu falei que a Kayclean com 3 itens Deu e Kanoa Soraka num clipe Eu não falei que ela matou o coque Eu não falei que ela mata o coque Eu não falei que ela mata o coque level 1, level 2, level 3 Foi ele que falou isso Caralho, velho Vocês são surdos, mano Eu sou surda E quem não ouve é vocês? E eu não falei que você mata o coque? Falou Porque você falou que eu falei a mesma coisa que ele E se eu falei a mesma coisa que ele Baseado no que ele falou Ele tá falando que a Kayclean mata o coque E se é a mesma coisa a Kayclean mata o coque O coque mata ela Oxi Gente, eu sei que a internet sofre de alfa na betissa Mas vamos com calma Vamos com calma Vocês conseguem ser melhores do que isso Oi, Felipe Corre, Sandra Corre Se der a Kayclean muito rápido Aí você assume Não faz isso Agora dá pra fazer Mata os caras aqui Não mata mais não Não mata mais não Ah, gastou a Ignite dele Tá bom É, 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 tá bom Eu sempre tenho eles, né É, eu sempre falo Eu amo a Kayclean Essa Caitlyn coloca em qualquer lugar e reza pra alguém pisar. O que esperar de uma Caitlyn foi daivada pra um croc level 4? Na cabeça dele, ele deve ter pensado, ai meu Deus. Então, eu vi que tem uma Nami, a Nami ela funciona com a Caitlyn, é muito forte. Então eu vou pegar Caitlyn, né? Porque eu vi a Caitlyn da Nika no Anxoreca, com três itens. Eu acho que ela deve estar muito forte. Então eu acho que eu vou dar Ika nela também, e vou matar todo mundo, porque eu sou muito fã. Foi isso que ele pensou. Essa aqui eu não sei qual é. Uh, essa aqui eu sei agora. Eu tenho que rotar com... Vai, vai, legal. Ai, as bolas na cara. Pareceu a voz do emoji de nerd. Ele tem voz? Vai ser. Ela não quer. Ela não quer, ela não quer, ela não quer, ela não quer. Você pulou, porque eu não conheço aquela música. Opa. Chamaram em Rosessa Voz? Justo, justo. Justo. Vai lá, Caitlyn, arrasa, mana. Eita, como um carro. Ó, não temos o Ard na Topside aqui, hein? Não temos. Podemos matar ele, hein? Podemos, devemos, iremos. Acaba com ele, amiga. Não vai, né, filha? Só com a tentativa. O problema é que ele não dá mais gold, né? O cara tá um bar set, a Caitlyn dá. Porque ela... Ela morreu de novo pro corpo da mesma forma. Nós lutamos aqui, hein? Eu acho que não, porque a mina não tem útil, né? Eu acho que é só dar uma atrasadinha ali pro cara levar tudo no... Na bote. Puxou? Tá bom. No seu tempo. No seu tempo. Tudo bem. Não sou eu no nada. Sou eu jogando. É o Trandom, né? Vamos embora. Não estamos indo embora agora nesse fato momento. O que é isso aí, mano? Mulher, as minhas mãos... Elas vão congelar. Vou ter que fechar a porta do quarto, não tem como. Estou sentindo o meu corpo todo craquelar. Eu vou morrer aqui em 3, 2, 1. Verme, que é isso? O Vedita? O Dorme do Shogar é muito legal, mano. Tá nesse aquele filme do Toy Story que os bonecos tão naquele... Puxou. Vai, vai. Tem coragem. Que eles tão remendadinho, lembra? Vai lá. O Vedit vai me matar. Não acho que isso vale a pena, não. É, todo mundo ter morrido aí realmente valeu a pena. Era só eu ter morrido, tava tudo bem. Mas o cara tá levando... Meu Deus. Bate, 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 bate. Nossa, ele morreu. Ele perdeu o ataque de speed, gente. Oi, Bruni e a Caitlyn observando. Não, a gente não pode contar com essa Caitlyn. Ela é menos um. O dos brinquedos malucos é... E dança. Eu encontrei meu caminho. Eu acho que eu vou... É muito daora essa skin dele. É muito fofa. O casaco fofo é muito bonitinho, né? Do Grogu. Do Mandalorian. Eu me sinto ele vestindo esse casaco. Tá, eu tenho que proteger a Tendra. A Caitlyn que se foda. Espero, inclusive, que ela se foda mesmo. Mudando a Niwa aí, sim. Música do Naruto? Acho que é. Música do Naruto. Não é pra lutar assim, não. A gente só tinha que ter salvado o cara mesmo. Um peito na boca. Opa, eu vou, hein? Vamos! Vai! Na vida real, não sei o que eu tava falando, mas... Esse frio todo tá fazendo 13 graus, mano. E eu tenho Tendinite, lembra? Tipo, quando você tem Tendinite... Toda a temperatura é meio que potencializada por causa dos meus tendões inflamados, tá ligado? Então, quando fica muito quente, eu fico com muito calor. E aí, quando fica muito frio, eu fico muito frio nos braços. E é a única parte do meu corpo que não tá coberta, porque eu não consigo jogar com alguma coisa... Pressionando meu branco. Eu vou morrer aqui. Não vou. Não dá mais não. Não dá mais não. Não dá mais não. Não dá mais não. Essa filha de uma puta. Meu Deus do céu, eu não vou falar não. Eu não vou falar o que eu penso dessa Katelyn não. Se eu falar o que eu penso dessa cake, eu acho que a polícia vai bater na minha porta. Mulher, eu tô sentindo. Por que ela não anda? Não consigo entender qual o problema de andar pra frente e não voltar pra trás. Ela voltou, tá? Para de dar sorrindo, sua porca. Tem um trecho atrás, tem um trecho atrás. Tá, pra salvar a cunha. Salvar a cunha. Ainda tá de boa. Ainda estamos aqui com a Sindra viva. É sobre a question? Não, é a playlist do Anime Hero. Não, é a playlist do Anime Hero. não tem como é esse cara que ele é horrível e Bruno esse player aqui ele é o pior possível ele preferiu vir defender o mid pra puxar o top sem motivo nenhum não teve motivo que maluco podre né ai 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 E aí o meu livro morreu e e o nosso dano amigo o bom dano é um bom dano ai 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 Menina, que... Meu Deus do céu Meu braço, ele vai estralar Daqui a pouco, ele vai virar um caco de vidro Não tô conseguindo mexer minha mão direito O pior que não é suspeito Porque é o que a gente falou Ela sente os braços frios Essa palmeira ajuda a manter a temperatura Não cura, mas alivia É que sei lá, mano No meu caso, eu acho que já não tem mais o que fazer Eu já... O que você tá sentindo? Tá fazendo 13 graus, mano Mano, vocês tem noção Que 13 graus é quase 10 Que é quase zero? Gente, 13 graus 13 graus Gente, é muito frio É muito frio, tá? Não é simples Ah, um friozinho E tipo, eu não consigo jogar assim, ó Porque fica pressionando, sabe? E aí, ó Meus braços estão com frio Meus braços não tem nada Não tem nada, meu braço Gente, é muito frio, cara 13 graus é frio pra caralho Mano, eu Lá em Las Vegas Quando eu fui pro All Star Eu já peguei menos 5 E lá É... E lá Além de ser um deserto E o deserto no frio É 30 milhões de vezes pior Tem uma estática do caralho É seco pra uma porra Mano, é muito frio, véi E eu aqui, sem camisa Tomando café Tu tá tomando café? Tu tá tomando café gelado, Alisson? Vamos lá, Alisson Você tá tomando café gelado, Alisson? Você tá tomando café gelado? Por que você tá tomando café gelado no frio, mulher? E esfriou? Mas então ele está... A temperatura ambiente Ele não tá gelado Café gelado é o café coreano Café gelado é aquele café com... 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 Pedra de gelo Mas aqui em Goiânia não tá... Não tá tão frio? Ah, brother Eu achei que tu tava falando que tu tá em São Paulo Aqui... Mano, tem lugar aqui em São Paulo Que tu tá fazendo 10 graus Tem lugar no interior de São Paulo Que tu tá fazendo menos de 10 graus Pô, aí tu não tá em São Paulo, né, Alisson? Eu tô falando... Ai, eu moro na Nova Zelândia Aqui na Nova Zelândia Tu tá fazendo menos 54 Ai, o Alisson Pô, eu tô de blusa Será que eu devo me preocupar? Alisson, onde você mora? É, eu tô no Rio de Janeiro Aqui tá fazendo 41 Olha o exemplo que tu tá dando Se tu não tá em São Paulo E é em São Paulo que tá fazendo esse frio Não tem sentido essa comparação Tu não tá em São... Não tem sentido O que que tem a ver com as calças? Eu achava que ele tava aqui em São Paulo, pô Achava que, sei lá Ele tava em São Paulo Aí tava muito frio Lá na área que ele tá Porque tem regiões diferentes, né? Tem algumas regiões de São Paulo Que não tá fazendo tanto frio Aí, Miuri O que que tem a ver com as calças, cara? Roubaram meu boneco, gente Acabou Não tem mais personagem Mulher, às vezes a pessoa só quer compartilhar? Não, mas do jeito que ele falou Parecia que ele tava comparando com o frio Que eu tava sentindo, entendeu? Por isso que eu tava... Eu perguntei, eu já ia falar Pô, mas aí, onde você tá? Porque do jeito que ele tava falando Parecia super que ele tava aqui, entendeu? Aqui em São Paulo Porque ele tava comparando o frio dele com o meu Aí tem super sentido Porque ele falou, tipo assim Ah, mas... Falou assim Pô, mas eu nem tô com tanto frio Eu tô só de blusa, tá ligado? Aí tem sentido Então eu achei, né? Não, mas tá frio pra caralho, pô Nessas épocas de frio Tem canto de São Paulo Que bate zero É muito frio, véi Não sei enxergar Aqui tá fazendo 20 20 graus não é frio, não 20 graus é normal Vai, amiga Eles já anunciaram Eles anunciaram No dev passado Da Riot Não, Murilo Oi, Alice E aí, Alice Não, Alice ou não? What the fuck? Puxa, a mensagem do Alice O que ficou com a mensagem do Lucas Dentro? Uma da outra Que bugado Oi, Lucas É frio, sim? Ah, 20 graus não é muito não, mano 20 graus não é muito de boa De gravazamento? Não, eles já confirmaram No dev da Riot Já que eu tô de camisa Shot aqui também Fui de camisa de manga Curta pro trampo só Cheguei lá Tava saindo vaporzinho Até da boca Não, aí isso é loucura, mano Mas eu só sinto muito frio Nos braços mesmo Sim, Yuri Eu só sinto muito frio Nos braços E é por causa Da tendinite, entendeu? Eu não sinto tanto frio No resto do corpo Meus braços são É muito ruim Por causa da tendinite Mas, mano Se vocês algum dia Na vida de vocês Pegarem Com a temperatura Abaixo de zero Vocês vão ver O que é frio, mano Vocês vão ver O que é frio, hein? Tipo, lá no Lá em Vegas Era tão É tão bizarro Porque é um deserto E tava muito seco Também por causa do inverno Que Tem aviso de De estática Nos lugares Eu falei isso pra vocês Já Na porta do hotel Na porta do hotel Na porta do seu quarto Do hotel Tem avisando Pra você tomar cuidado Ao encostar Na maçaneta Porque você pode tomar Uma Um choque muito forte Dependendo da voltagem, né? Dependendo da estática Dependendo de tudo Aí Tem aviso em todo lugar Pra tomar cuidado Encostando nas coisas Encostando nas pessoas Porque você Você pode tomar choque E eu tomava muito choque lá É muito ruim Muito, muito ruim mesmo É, então A sua mensagem Ficou uma em cima da outra É porque eu uso O outro chat Eu uso esse daqui, ó Esse daqui junta O chat da Twitch Com o do YouTube Aí ficou bugando Sim, o vento de lá E lá como é um deserto O vento tá pra caralho Nossa, mano Quando a gente tinha que sair De dentro dos estabelecimentos Eu já saía triste Eu já saía meio desanimada já Eu já saía tipo Meu Deus, a gente vai ter que sair De dentro do lugar, é? Não, não vamos não Vamos ficar por aqui Não, tá fazendo frio o dia inteiro Nossa, hoje de manhã Quando eu saí pra ir pro hospital Foi um parto Pra sair daqui E aí eu tava com medo De chegar atrasada, menina Que rolê Eu não consigo hitar esse, não Eu tenho a minha passiva Faz eu bater muito no As luvas não ajudavam Em relação ao choque Ajudavam, mas eu não ficava De luva pra cima e pra baixo Até porque os estabelecimentos Eles eram bem quentinhos, sabe? E aí você não precisava Ficar de luva dentro do hotel Por exemplo Eles ficam bem quentinhos Não precisa ficar lá dentro Só com luva E aí eu ficava de luva Só quando eu saía Mas era dentro do hotel mesmo Tinha o aviso em todo lugar Pra você tomar cuidado E pegar principalmente Maçaneta, essas coisas Porque você podia tomar choque Por exemplo, várias vezes Eu ia encostar no braço de alguém Ou esbarrava em alguém Eu tomava choque, entendeu? Mata um Minion Mata um Minion Mata um Minion Boa, boa Deu bom Será que eu consigo em mídia? Essa música Eu não sei qual é Ah, essa música Acabou Aí ele andou reto Eu vou me embora Eu consigo encar de novo Mas é que a Wave puxou, né? Essa é do Naruto? É, que essa playlist Que eu tô ouvindo É do Anime Hero Eu ouvi Naruto só no início Parou de popar O negócio da música? Alguém tá vendo? Você ajeitou? Eu acho que parou, né? Eu tava bugado Quando eu liguei lá Não, acho que parou Ele tava desaparecendo E aparecendo Tava bugado Na hora que eu liguei lá Eu tenho um Ignite ainda Tá, eles vão um Dragão Não vou não Não vou não Tá Tá Bateu na perninha dele Não sofrer Tá O terceiro dessa música É só a abertura de anime, amiga Bola Bola A Enxerina é lindíssima Ela é, mulher Ué Como nesses lugares O clima é mais seco Então lá dissipa Estão bem as cargas elétricas Como num clima úmido Por isso tomamos mais chocos Nessa época Fiz que é lindo Beleza, hein? Mas não era legal Era insuportável Era muito insuportável, mano Muito Puta que pariu Era muito chato Tipo, porque não é costume Entendeu? Eles falaram que lá O pessoal já é acostumado De tomar choque E de lembrar Que vai tomar um choque Eu não Não era acostumada De tomar choque E de lembrar Então tudo que eu pegava Eu fazia assim Eu ficava Puta que pariu Nami, não adianta Nami Aí, Rubem Acho que eu vou pegar clorinho Se você quiser Pega, vai Tá, eu acho que a Nami Tem ignite agora Ieman Essa música também é muito boa É, calma aí, né? Entomínio Não tem como eu ir no minhão Assim Eu só consigo em no minhão Depois de pegar meu ignite Eu também estou em tantas maneiras de ver Eu também estou em tantas maneiras de ver Essa é a saúde do Shen Fodeu tudo Fodeu tudo Isso não deu bom? Não Porque é a da última do Shen, né? Já agalou quanto tempo? 11 anos Delicado Delicado Eu só quero resetar esse bicho Ele não vai vir não Achei que ele ia vir aqui O Lucien Tá bom, tá bom Tá bom Não, esse aqui eu não lembro qual é Acho que ele sai Essa blusa em você vai parecer um pesado de Duna Essa não sei qual é também Não sei qual é essa também Não lembro dessa música, não Deixa? Não deixa Eu não sei qual é Não, é playlist do Anime Hero Essa foto nova do perfil do Insta Tá linda Ai, obrigada Eu gostei muito daquela foto Muito raro eu gostar de uma foto minha Eu conheci a turma do Naruto Eu não sei se está no aleatório É que não está, ó Daqui a pouco vai Não está no aleatório Você acha que ainda vale fazer conteúdo de games? Ah, ali O menino não morreu Eu queria que o menino morresse E eu roucasse ele Mas o menino foi com um HP do meu alto ataque Ele flecha? Flecha, mas flecha errado, né? Boa, 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 boa É melhor a gente sair daqui, não Eu sinto que hoje esse espaço é pra quem está no cenário há anos Não, eu não Você ouviu modos essa semana? É, eu ouvi Eu estava na academia Eu não ouvi tudo Eu estava na academia Aí a Alice me mandou umas mensagens Eu falei, meu Deus, que coincidência Aí eu falei pra ela que eu estava ouvindo Ela ouviu também Ó, agora vai ser outro Opa Eu não consegui, não consegui, eu não consegui Porque não sai Não sai Não sai o meu U Opa Não sai o meu U Ah Não sai o meu U Não sai o meu U Não sai o meu U Eu fui jogar a segunda e o T-Rex acordou mais bugado ainda Não sai o U E perturbador aquela stalker E eu não vi ainda tudo Eu não ouvi tudo ainda O que você sabe do meu flash? Mas foda-se Hoje foi minha vez de abrir o jogo Ele está sem som Mulher é um gacha mesmo Eu vou ouvir o resto Acho que eu vou malhar amanhã Eu escuto o resto Eu cansei de me estar em desinstalém Ai, moleque, velho Você estava gostando tanto do jogo, né, moleque? Ai, Samuel Usa isso, porra Meu Deus Vixe, Maria Ele está cumprindo Tá, está quase 10 graus aqui Ai, meu até hoje não tem capa Não comprei O Juremin é o meu, Felipe Não, 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 não Não, não, não É sim, Jeremias Tá, ser sério, só agora que eu tô conseguindo desviar a direita do trem Mulher, só agora Ai, elas são mó bonitinhas, as que eu já vi Não sei qual é essa daqui Eu amo esse? Caralho, velho, eu tô ouvindo as músicas de anime que eu conheço Deixa eu deixar, não vou passar não, puta que pariu, toda música que eu passo vocês reclamam Eu não sei que anime que é esse, filha da puta Mas é de Jujutsu? Eu nunca ouvi não, não lembro não Caralho, mas toda música que eu passo Ai meu Deus, eu amo essa música porque você passou Para de passar, quem tá ouvindo a música sou eu, cara Nessa playlist nem é minha, eu tô procurando música de anime pra pôr na minha playlist, cara Pare, me pague então É, eu só lembro dessa parte aqui da música Do resto eu não lembro de nada E essa música não é boa Só o refrão que presta, o resto não é bom Como não? Ah, eu não sei, eu não gosto muito dela não Colocar essa na playlist, mas eu não gosto muito dessa música E vamos ajudar o coleguinha Eu tenho o direito de não gostar Caralho, que confuso, não sabem quem é eu O povo da Twitch com o privilégio de ouvir música ainda reclama Tadinho do popolo Tadinho Calma, eu só vou tirar o ar Jujutsu é ruim Ai, mangonzinha, tudo bem? Ele, Edson Mulher, se você quiser fazer, eu faço Ai, o meu casaco tá Nossa, gente, eu já fui fazer A mamografia Ave mulher, a mulher foi passar aquele líquido No meu peito pra fazer o bagulho, né? Daquele gelzinho A gente queimam que elas esquentaram o gelzinho Pra não me fazer frio Ela passou no meu sovaco, cara Eu tava me tremendo de cosquinha Não, ela ficou quentinha Eu tava tipo assim, ó Eu tava me tremendo Fazendo Ui, sabe? Você vê o silicone e vê? Eu não vi, né? Porque eu não tava olhando pra máquina Ela mais velha, assim Cara, eu não tava me aguentando, cara Eu tava me tremendo Puta que pariu, mano Elas passaram no meu sovaco Eu não achei que ela ia passar no sovaco Mas tem que passar, né? Que o peito pega essa área toda E aí ela passando E eu tipo Ai, meu Deus, não Eu vou ficar Eu vou começar a rir sozinha E aí você tem que ficar com o braço levantado Assim, né? Assim, ó Você tem que ficar assim E aí, mano Mas eu aguentei, entendeu? Eu fui forte Eu fui forte E eu me segurei pra não cagar de rir lá no bagulho Ela passava bem devagarzinho no meu sovaco Aí passava o gel bem quentinho Pelo menos ela tava com frio Aí deu uma... Sabe? Me deu uma esquentada Porque a mulher, a enfermeira que tava lá Antes da doutora vir Ela passou na minha mão Ela falou Você vê se o gel tá muito quente? Ela foi uma fofa Nossa, gente Puta que pariu Eu tava me tremendo, mano E aí eu acho que dela Deve ter achado Pô, a coitada Tá se tremendo de frio, né? Não Deu que é no exame O resultado só sai depois Eu não tava me tremendo de frio Não, não era gel gelado Já tava quente Mas eu tava me tremendo toda Eu tava parecendo um pincher Eu sinto muita cosquinha no sovaco Foi um desafio fazer aquilo ali De permitir que ela fizesse Que a doutora fizesse o exame Nossa Tá, tá muito frio O gelado é no ultrassom? Ah, tá Mas a mamografia não é um ultrassom? As bolotinhas do silicone Oi, Juquim Não é o raio-x? Não A mamografia é um ultrassom também O que eu fiz é igual, Murilo? Não O que eu fiz é igual O da O do ultrassom que eu faço Sei lá No ovário e tal É igual Não sei nem o que é isso, Juquim A mamografia é tipo um raio-x? Não parecia Parecia normal Eu mudei fazer o ultrassom no ovário? Ah, eu tô Eu sou acostumada já Já fiz tanta minha vida toda Por causa dos meus problemas no ovário Enfim, mas foi com gelzinho quente A mulher foi uma fofa A mulher passou na minha mão e falou Você quer que a gente esquente um pouquinho mais? Aí eu falei, não O silicone não incomoda na hora do exame? Eu É que assim, o meu silicone Ele foi feito pelo mamilo E eu não tenho mais sensibilidade do meu peito O meu silicone Como ele foi colocado pelo mamilo O meu cirurgião Ele abriu o meu mamilo embaixo Porque ele também tirou um pedacinho do meu mamilo esquerdo Porque era muito maior do que o outro, entendeu? E aí Eu não sinto direito os meus dois seios Então eu não tava nem sentindo direito Foi só no meu sovaco Mesmo que eu pego no meu sovaco Eu sinto muita cosquinha Fodeu Eu tava me tremendo, juro Eu parecia um pincher Eu me tremia e ficava Meu Deus, quando essa tortura acabará, senhor? Gente, o gel foi aquecido E apenas isso é um ultrassom? O que a doutora falou Que era um ultrassom Que ela tem que Ela tem que Conferir o exame Antes de você fazer E era um ultrassom Não era um tipo de raio change, não Era um ultrassom normal Eu também acho que raio-x é pra outro Eu com... Uai, mas você falou Que fez mamografia Mulher Eu não sei se é mamografia O nome do exame Não é mamografia É aquele que você vê Dentro do seu peito Eu acho que é esse, não? O nome do exame Tem outro? O nome do exame Era mamografia Que tava escrito Tava escrito lá Mamografia Mamografia É um exame radiológico Que analisa as mamas Por meio de um aparelho Chamado mamógrafo Já a ultrassom das mamas É um exame de imagem Realizado com Transdutor E é um exame Pra avaliar as mamas O paciente já passou De 25 anos Não lembro qual era o nome Que tava lá Mas eu fiz o da maquininha Enquanto você colocou Tem 8 anos Que eu tenho silicone O que eu fiz Aquele é o da máquina Que passa assim No peito Tipo É o que é ultrassom Eu lembro de estar Escrito lá Mamografia Enfim Mas Era o da maquininha Meu Deus Tá piscando Que tem esse último No trash É a bota lá Do barão Não O que eu fiz Foi o que passa O gelzinho Mas você não tem Nenhum Nenhum grave Nenhum problema grave Não Eu fui no ginecologista Pra ver como é Que meu corpo tá Porque tem Sei lá Uns 5, 6 anos Que eu não vou no ginecologista Aí ela passou os anos Pra ver como é que eu tô Se eu vou ter algum problema Grave ou não Aí eu nem sei A gente vai descobrir Eu espero que não Então as músicas esquentaram O gelzinho Foram super fofas É então O gel ficava numa máquina O gel ficava numa máquina Murilo O gel ficava numa maquininha Aí ela tirava Porque não esquenta Não são geladas Então o gel ficava Numa maquininha Ela tirou Aí eu tava deitada Já né Com a Meus peitos Tavam de fora assim Aí tinha um paninho Em cima Aí eu tava com a mão Assim né Aí ela falou Vou passar um pouco Do gel na sua mãozinha Pra ver se tá Muito quente Aí ela passou Não tava quente E a médica chegou Passou o gel Quase até a minha testa Eu não sinto No meu peito Mas na minha axila Eu sinto Eu sinto muita cosquinha Na axila Foi isso Vale Astra Muito Compre o jogo É maravilhoso E vai valer a pena Os seus 75 reais Aí o Não Era um Era um Como se fosse um porta-copo Até Eles colocam Um potinho de gel Lá E ele sai quentinho É como se fosse um porta-copo Aí eles colocam O frasquinho do gel Lá Caralho Que susto Então Isso aqui é foda Engraçado Aí eu tô falando Desano Que eu sempre faço Mesmo Tô pensando Que é assim mesmo Oxi Foi assim mesmo Eu prefiro Sabia Tem coisa Que a mamografia Não mostra Que a filtração Mostra É geralmente Pra quem tem prótese Bom, amarelo Melhor outra Som mesmo Entendi Então Aí Eu tenho Lembra do exame Que a minha dermatologista Tinha passado Depois Porque eu fui no ginecologista No começo do mês E a semana passada Eu fui na Na dermatologista Pra tirar meu cisto E aí ela falou Que precisava Fazer O O de tecidos moles Que é no cisto Que aí é outra ponta E aí Ela falou Pra pedir Pra médica Que ia fazer O meu exame Ver se ela fazia Junto Aí eu perguntei Pra mulher da recepção A mulher da recepção Falou que Falou com a médica E disse que Tá muito cheio lá Que não dava Que não dava pra fazer Caralho Caralho Falou que tava muito cheio E não ia dar pra fazer Aí quando eu tava Lá na mesa Fazendo ultrassom Com a doutora Eu expliquei Pra doutora O que que era Eu falei desse exame E tal Não falei pra ela fazer Só falei Ela perguntou O que que é isso aqui Debaixo do seu peito Aí eu falei Expliquei o que que era Ela disse que a minha dermatologista Precisa saber O que infeccionou E formou uma bolsinha De gordura E ela precisa saber O que tem dentro Dessa bolsinha de gordura Pra retirar Se não vai precisar Ir num Num cirurgião plástico Pra tirar Obrigada Bárbara Pelos três Seria muito bem vindo de volta Obrigada pelo seu apoio E aí No meio do exame Aí a doutora Viu né Aparentemente Ela tava fazendo Alguma coisa Aí quando acabou Ela falou assim Ó Eu já fiz os dois exames Eu fiz o seu Que você veio fazer Obrigada Rafael Pelo assim Seria muito bem vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Aí ela falou E eu fiz o do tecido mole Que a sua dermatologista pediu Aí ela falou Você só entrega o exame Na recepção Aí eu fiquei Ué A mulher disse Eu não falei né Mas eu fiquei Ué A mulher do recepção Disse que ela não ia fazer E aí ela fez Ela viu que é rápido Foi coisa de três minutos Ela botar a ponta Do bagulho lá E fazer Não teve demora nenhuma Mas aí eu já fiz Os exames e tudo Falta só dois Que teve que remarcar Muito obrigada Monia Pelo seu prime Seria muito bem vindo Obrigada Ela trouxe um apoio Ela fez bombom Ela já tava ali né E ela viu que dava pra fazer Era rápido de fazer Ela viu que era rápido de fazer Ela foi lá e fez Ela foi lá e fez já né Aproveitou pra fazer Era muito rapidinho Ela só botou a ponta Do negócio lá Tinha dois cliquezinhos Na máquina E fechou E foi isso Foi muito rápido Já que tá aqui o mesmo equipamento Pode ser mulher Pois é mulher E aí ainda bem que ela fez assim Que aí eu não preciso marcar em outro momento Eu não precisava marcar em outro momento Eu só saí assim do consultório E entreguei a requisição do exame né Aí ela falou Eu fiz o exame É só você entregar a requisição lá fora Aí você não precisa fazer duas coisas Não precisa vir fazer outro exame parecido Porque foi literalmente três minutos Aí já fez já Mas aí Eu tenho que fazer uma porra de um exame Pra ver se eu tenho endometriose E aí precisa tomar um laxante Uma hora antes E eu não vi Essas recomendações né Esse procedimento Aí eu tive que remarcar esse exame O iodinha aqui é É muito bonitinho Tem umas enfermeiras que são os anjos Minha mãe tava com problema Pra marcar um exame complicado A enfermeira pegou o zap dela E tirou com os documentos dela E conseguiu marcar Mulher eu passei a semana inteira Tentando marcar esses outros exames Que faltava E aí eu peguei um número lá Dentro do hospital E marcaram em cinco segundos Eu geralmente pego o paciente Que há lesão de dois exames Minha mamografia é ultrassom E existe a diferença de diagnóstico Por exemplo tem mamografia Que não demonstra nódulo Ah entendi Aí pois é Aí eu já fiz tudo de uma vez só A serência média Do frio de São Paulo Mulher tá Tá quase dez graus Tá frio viu E eu Olha que eu sou Me acostumada com o frio daqui Mas Tá muito frio Tá mais de boa Que eu fechei a janela Não aguento mais essa música Caralho hétero Um hora antes Só o laxante Não dá nem tempo da bosta sair Dá mulher Um hora antes dá E aí vai calhar tudo Que eu vou Vou levar lá O exame de fezes Tomo o laxante Faço o cocô Tiro um pedaço Guardo bonitinho Vou tá com tudo Lavado Pra fazer o exame Da endometriose E tem outro pra fazer lá Que eu não sei Como é que é o nome Daquela porra É um nome difícil Já não gostei não Só manda essa música não Hoje tem horas Às quatro da manhã Contra a Riot Que? E o laxante Continua com o efeito Depois de uma hora Depende Enfim Mas aí né Fiz a maioria dos exames Hoje Pior que o meu O meu braço Ficou com um pouco De hematoma Do exame de sangue E Biel Ai esse daqui Eu vou passar Não gostei dessa música não Essa música é legal Oi bebê Cara eu não tô ouvindo Obrigada a Riotone Pelos 20 bits Oi você Tá melhor Tá bom Meus braços tão doendo muito Não Ele vai ficar me perturbando Ele tá com frio? Ah então deixa ele aí Fecha a porta Ele tá me enrolado Nessa roupa? Ele deve tá com frio Então Ah deixa ele aí Deixa a porta encostada Que aí ele consegue sair Eu não sei se eu vou de Nami Yuri Eu acho que eu vou jogar de Thresh Mas eu devolvo seus pontos Ai meu refluxo Você tá fazendo esses exames Caso cisto? Eu tô fazendo os exames Porque eu voltei pro Eu fui num fisioterape Eu fui na ginecologia Tinha muito tempo que eu não ia Aí eu tô fazendo o exame Porque ela pediu Mas o exame de imagem Dos tecidos moles do cisto Eu fiz porque Eu vou tirar o cisto É um cisto sebáceo Que eu tenho E aí eu Esse daí especificamente Era pra isso O resto é pra ver Como é que minhas coisas estão Meu Deus velho Eu li mamografia Eu já ia falar Como que você foi aprovado Na sua mamografia É nóis Danas Parabéns velho Eu relia Eu li Eu falei Por que você tá sendo aprovado Na sua mamografia Só pra chegar Você tá saudável É Será se dá pra mostrar ele Pera aí Segura aí Ah tá Tá parecendo o seu pé Ah tá Eu ia botar a câmera Pera aí O pé do Daniel Um tapete todo sujo Todo cheio de pelo Do Pudim Pudim Cadê? Ele não liga Ele tá comendo O negócio dele Olha aqui Agora tu para né Seu filho da puta Ô cachorro Obrigada Tritone Pelos 5 subs De presente Agradeço Os subs Que vocês receberam Tá Obrigada querido Ai meu braço Tá no meio Ai desculpa Ele tá comendo Aqueles negócios Pudente Ele acaba com isso aí Sei lá 5 ou 6 minutos No máximo Olha ele segurando Com a mãozinha dele Olha ele segurando Com a mãozinha Vai lá Vai lá Bebê É aquele negócio Que limpa a dente Bem-vindo A Summoner's Rift Vocês não agradeceram O sub Que vocês receberam Por quê? O evento do Hong Kong Já saiu todo? Minha cachorra Não come isso Por nada Nossa O pudim Adora isso Eu não recebi Não Para quem recebeu Tropas liberadas Meu Deus É um ruim E o nome dele É Taylor Swift Caralho Eu só queria trazer Um caderno Um pouco pra frente Ai Tem um cabelo enorme No meu olho É Tem que agradecer Para as pessoas Estarem ajudando Na live Mano A gente tem que ser Agradecido Aí Então Um sub É R$7,90 É o celular É mais caro Por causa da loja Da Apple E afins Desceu sobre as metas Eu vou mudar Eu vou mudar Um pouco Ela Assim Para o braço É meta É meta É no singular Final Fantasy É muito bom Jogue Não Tá bom Tá bom Essa aqui Eu também Não conheço Essa música Eu tô com vontade De jogar o 14 Mas a mensalidade Me quebra Você não consegue Jogar o trial O free trial É gigantesco Toque Toque algum Ai Eu não sei Qual é Nunca vi Não Não é free to play O final fantasy 14 Ele tem mensalidade Mas o free trial Você consegue jogar Muito do jogo Sem pagar Muito mesmo E será Se no lançamento Da expansão Não vai estar Na promoção Também Nunca joguei Final Fantasy Single player Se for os jogos De história Sim Se for o final fantasy 14 É uma NMO Aumentou O Jin Tá forte Vamos botar nos levels Zupa Muito rápido Eu acho que o free trial Não é até level O free trial É até uma certa expansão Não Eu não lembro Ele tá com medo Ele deixou um restinho Diz aqui que é até level 70 Ah, tá Eu sei que tem gente Que tem Era alguém da stream Que tinha, sei lá Mil horas de final fantasy Com free trial Mil Era, sei lá Metade Eu sei que é muita coisa É coisa pra caralho Era muito 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 mesmo O Colto mesmo Demorou muito Pra comprar o final fantasy Ele jogava com free trial O que é free trial É a parte Que você pode jogar O pano Foto as 14 Sem pagar mensalidade Essa música é muito nova Eu acho que o zack vai vir Aqui 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 Não Ele tá top Aqui 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 O servidor O servidor brasileiro do final fantasy Não tem não Eu nem sabia que ia ter não É a pink da serapim Isso aqui Estou debaixo O zack vai vir aqui Não tem não Queria ter ido no anime friends Que eu floatava Foi ano passado Ai Eu tô Eu tô muito animada De ir no anime friends Desse ano Não quero muito ir Eu não quero ir pular aqui Não Vai acione O anime da veada Que eu te falei Não vou Você pensa em criar um canal De transmissão No insta Não sei nem o que É isso Eu não entendi Também Porque ele não puxou O agro Da turn Começando essa bota Assiste Não vou É Você anda E depois de um tempo Você pega o B do Baron Vai andando Ai tem umas Statzinhas Que anime é essa Então o nome da música Tá ali É de anime É É tipo um canal De chat Pra pessoas que te seguem Isso Só tô Podendo mandar mensagem Não Não tenho Não tenho Pretensão de criar não Porque a gente já tem Muito Muitos canais De comunicação Tem o discord Pros subs Tem o grupo do whatsapp Tem muita coisa já Amiga Tem aqui na live Eu já passo Quase metade Do dia streamando É muita coisa já Cara Tomei muito Dando a torre Eu tomei muito Dano da torre Vai ser em julho É Eu quero ir na gamescom A gamescom é nos últimos dias do mês E aí O anime friends É no próximo mês Tomei muito 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 A Nintendo confirmou a Gamescom? Sim, eu vi. Leandro, eu quero muito ir na Gamescom também. Eu só... Acho que o Daniel não vai querer ir na Gamescom, então talvez eu vá só, eu acho. Summer Game Festival é dia 7. Era o que eu tinha confundido com esse mês, aí é dia 7, próximo mês. Mas, pois é, eu acho que a gente já tem muitos canais de comunicação, sabe, pra ter mais um. E, tipo, se a gente quisesse comunicar, a gente já tem um Discord, sabe? O Discord é algo que a gente já usa bastante, né? A gente já usa muito, tipo, nós da comunidade de jogos já usamos muito o Discord. Então eu acho que a gente se for usar alguma coisa a mais do Discord, né? O Chills tem, hein? O Chills, ele stream aqui na Pitch. Eu acho que a gente já usou o nome dele. Será se ela pega? É que o canal, a galera usa muito, né? Ah, postei público, engajam, abri live. É uma coisa de avisar. Ah, mas aí eu aviso no Discord, no WhatsApp também. 1550, dará Fushuamba? Boa! Um aliado foi iluminado. Um aliado foi iluminado. Nossa, mano, eles estão ficando muito longe Eu quero ir pra cima, mas acho que eu morro aqui O que foi isso? Ah, é a minha bota What the fuck Eu achei que era o Shen miltando Já falava, não tem Shen no meu jogo Completou as stacks, completou Então, por um momento eu achei que era a ult do Shen Depois eu achei que era a ult do Kartos Nossa, que esquisito O Mulher Tu Ardo na hora que ela colocou a lente é sacanagem, né? Eu posso flechar aqui, mas eu tô com medo do Zack Não, o Zack tá topo, tá Eu tô com um pouco de medo de engajar e todos nós dois tomarmos a ult da Seraphine Nossa, ela tá fazendo apê-lo Nossa, ela tá fazendo apê-lo Nossa, ela tá fazendo apê-lo Tem um cara ainda atrás dele, não? Tem um cara ainda atrás dele, não? Mano, que TP de merda, cara TP lixo O cara poderia ter dado TP só na torre Mas ele vai pensar nisso? Mas ele vai pensar nisso? Ah, ele quer fazer isso? Ah, ele quer fazer isso? Ah, ele quer fazer isso? Meu Deus, eu quase derruquei ele. Um set, eu achei. Nem tinha, bisquechou um set. Ah, eu também, Felipe. Muito difícil ter rindo. Muito difícil ganhar esse game aqui. Muito difícil. Praticamente impossível ganhar esse game aqui. A única forma de ganhar esse game aqui é se o... Ele fizer split, tipo, a gente não engaja nesses caras desse jeito, não. Não sei que minhas peças também. Essa aqui eu sei. A gente tem um pouco da participação dos set em um game, não? Os doces. Eles têm muita gente pra o meu boneco entrar. Eu acho que vou parar de engajar e me proteger a Jin só. Qual o valor de uma alma? E aqueles bichos bufados de level spawnam quantas? Você vai achar lá? Ou sim? O quê? Não? Ah, tá. Caralho, o dano do Jin, velho. Minhas caí, hein? Ele morreu. Caralho, ele durou muito. Ele foi eliminado. Vamos lá, gente. Matou, tá, gente. Ele foi dela, né? Ah, a Jin pegou uns recursozinhos agora muito bons. Foi bom. O que vocês acham de que eu faço? Onde tem aqui, chat. Faço tanque ou faço redenção? Ou só Lauren? Eu tô com medo de ouvir esse boneco aqui, mano. Faz? Legal. Ajudei. Oi, neném. O que foi que você tá lambendo aí? Deixa eu ligar a câmera dele. Espera, deu uma travadinha, mas já volto. Tá ruim aqui. Nossa, não pegou em mim. Vai finalizar o juramento? Não, eu vou fazer o juramento primeiro. Ai, eu adoro essa música. Você viu que tem num vazamento falado que vai ter um subido rocker que vai usar a lanterna? Nem fudendo. Um minho na minha frente, hein? Um minho na minha frente, hein? Um minho na minha frente, hein? Quero muito esse suporte, então. Opa, calma, calma. Opa, calma. Ele tá dormindo no tapete dele, não dá pra ver. Vou deixar a câmera ligada aí, que daqui a pouco ele aparece. Boa. Boa. Não sei o que eu vou fazer. Onde você viu que... Ah, não é comigo isso. Falaram que depois que vier lá o menino raposo, vieram um personagem que não caiu em 3D, era um artefato. E esse da lanterna? Hum, tá. Pobres almas. Mano, pra onde que a gente tá indo? Tá, tá, tá. Ah, não vou, não vou. O que é isso? E aí 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 Cosma no seu coração E aí Combater Despertar o poder A constelação Sem vida Que protege E aí Minuto E aí E aí E aí E aí E aí Um gás de estrelas! Tensaiá!